Pessoal, eu estou aqui no final de semana, aqui na casa da minha sogra, do meu sogro e eu venho aqui num pedacinho de chão, eu quero mostrar pra vocês como não é difícil ter plantas medicinais à disposição. Olha a primeira que nós estamos vendo aqui é a cana do brejo, olha pra vocês vê, que planta bonita, ela é meio aveludada por baixo, olha os cachinhos de flores, essa daqui é uma espécie da cana do brejo, aqui também temos a outra espécie, tem duas canas do brejo, olha a flor dela como é que ela é olha que planta linda né, essa planta aqui, excelente para os rins, esse daqui verdinho é o Oroponobis olha como é que ele está vistoso, até aqui tem, o Oroponobis, logo aqui temos a Terramicina está meio cheio, com as folhinhas feias, mas é Terramicina, é um antibiótico, muito bom para as infecções e as suas florzinhas, aqui eu não estou vendo nenhuma com florzinha, mas as florzinhas também são antigripais, muito bom aqui, uma quebra pedra, olha aqui a quebra pedra, que bonitinha né, está novinha logo aqui embaixo temos a outra quebra pedra rasteira, aqui a quebra pedra, mas ainda tem mais aqui ó, um pedacinho gente, olha aqui para vocês verem, esse daqui é o gengibre é um anti-inflamatório, muito excelente, uma planta muito segura e serve para muitas coisas logo aqui temos a couve olha aqui, olha aqui, mais couve para gastrite não é, muito importante temos aqui uma espécie da hortelã olha aí a hortelãzinha, mamão o mamão também serve para muitas coisas olha para vocês verem o bouldo um bouldo e aqui a erva doce, o funcho e ali temos a vinca, que também é medicinal olha nesse pedacinho o tanto de planta medicinal que tem e aqui escondidinho gente, olha aqui o que eu encontrei o bálsamo o bálsamo também está aqui quanta coisa, num pequeno espaço então não é tão difícil ter uma farmácia viva um pedacinho de terra no quintal da casa